O nosso segundo CD, de 98, se chama Universo Bonito, e inglês quer dizer... Olá, garoto. Mara, diga qual coisa tem o numerico? O numerico é um boceto suramata. E o mundo é uma grossa para a suspensa do Universo. E de que coisa é o Universo? O Universo é... O Universo é um boceto suramata. E o mundo é um boceto suramata. O rumo é uma grossa para a suspensa do Universo. Do que eu seguir a perfeição Corazão E o universo é o nosso brilho 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 Nós somos o nosso brilho Nós somos os nossos brilhos Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí